Tem, 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 tem Terminou comigo pelo telefone Mó cara de pade agora me liga No meu celular não tem mais o seu nome Vou te bloquear, ah Não quero mais assunto Agora é pá, é pá, é pá, é pá Em todo mundo, pá em todo mundo Agora é pá, é pá, é pá, é pá Em todo mundo, pá em todo mundo Agora é pá, é pá, é pá Pá em todo mundo, pá em todo mundo Agora é pá, é pá, é pá, é pá em todo mundo Mais um rolê, cheira bebendo Duas e me, ninguém pra eu pegar Já tô no grau, olha quem liga Na hora certa e tá querendo par Tô chegando aí, tava no caminho Prepara, prepara que hoje vai rolar carinho Relaxe, toma Relaxe, toma Relaxe, toma, 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 toma Sei que pediu, relaxe, toma Relaxe, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Mais um rolê, geral bebendo Duas e meia, ninguém pra eu pegar Já tô no grau, olha quem liga Na hora certa e tá querendo par Tô chegando aí, tava no caminho Prepara, prepara que hoje vai rolar carinho Relaxe, toma Relaxe, toma, relaxe, toma, 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 toma Sei que pediu, relaxe, toma Relaxe, toma, relaxe, toma, 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 toma Cheguei embrassado lá do baile Dessa vez eu não peguei ninguém Eu tava suave de marola Aí do nada ouvia a voz de alguém Era a malandra da minha vizinha Pra eu tô lá em casa só pra dar bom dia Era a danada da minha vizinha Pra eu tô lá em casa só pra me dar bom dia Ah, 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 ah Vou pegar minha vizinha Ela é uma gracinha Tá me dando mole há mó tempão Vou pegar minha vizinha Ela é mó gracinha Tá me dando mole há mó tempão Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar minha vizinha Era a malandra da minha vizinha Pra eu tô lá em casa só pra dar bom dia Era a danada da minha vizinha Pra eu tô lá em casa só pra me dar bom dia Ah, 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 ah Vou pegar minha vizinha Ela é uma gracinha Tá me dando mole há mó tempão Vou pegar minha vizinha Ela é mó gracinha Tá me dando mole há mó tempão Eu vou pegar, 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 eu vou pegar minha vizinha Tá me dando mole há mó tempão Eu vou pegar, 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 eu vou pegar minha vizinha Ah, 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 ah Obrigado.